Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa séria, que não era nem pra ter acontecido, mas acabou acontecendo. Racismo e a responsabilidade que os influenciadores digitais têm. Bem, antes de começar esse vídeo rapidinho, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, deixar seu comentário pra ver o que você achou dessa polêmica toda, que foi basicamente a seguinte. O jogadão Mbappé fez uma jogada no meio da Copa do Mundo que ele foi bem rápido. E aí o Cossiello, do canal Canalha, que tem, sei lá, mais de 15 milhões de inscritos, ele fez esse seguinte tweet. Muita gente começou achando que não, ele fez uma piada sobre a velocidade. Só que esse é um claro exemplo de racismo sistêmico. Porque, muito provavelmente, se ele não fosse negro, ele não faria essa piada. E assim, surgiu uma polêmica inteira, falando que não, os influenciadores digitais têm que acabar, porque acharam uma porrada de outros tweets de vários outros influenciadores. E assim, esse vídeo é uma reflexão sobre a gente, que tipo de conteúdo a gente quer produzir, se a gente parar pra pensar, todo mundo é influenciador digital. Porque todo mundo tem mais ou menos uns 500 a mil amigos no Facebook, 200 amigos, que seja 200 amigos, você influencia 200 pessoas. Então, qualquer conteúdo que você posta no seu Facebook, pode acabar influenciando outras pessoas. Ou seja, esse vídeo não é só sobre os influenciadores digitais, que tem vários seguidores. Esse vídeo é sobre todo mundo. Sobre quantas coisas ruins estão enraizadas na nossa sociedade. Esse vídeo é sobre você também. A questão toda é que a internet democratizou o conteúdo. Que pessoas boas ou ruins de conteúdo acabaram tendo espaço pra falar também. Eu não tô aqui pra julgar o conteúdo de ninguém. Eu acho que você ter um conteúdo bom ou ruim, isso varia da pessoa que tá assistindo. Só que começou a ter um pequeno problema que vai muito da raiz na nossa sociedade. Os influenciadores começaram a atuar de uma maneira empírica. Então eu vou ilustrar aqui pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Esses influenciadores digitais, eles têm que fazer um conteúdo. Ou um conteúdo que é mais positivo, que não ofende ninguém. Ou é um conteúdo que pode vir ofender alguém. As pessoas, elas têm duas opções. Ou elas gostam daquele conteúdo e querem ver mais. Ou elas não gostam daquele conteúdo e querem parar de ver. Ou seja, se as pessoas, elas gostam da opção que é mais ofensiva, que pode ferir alguém, o influenciador digital, ele vai atuar no método que ele vai continuar produzindo aquele conteúdo que as pessoas querem ver. Isso explica porque que tem uma porrada de influenciador digital que tem vários tweets racistas, homofóbicos, sexistas, o que for. E assim, nunca estourou isso antes. O público dessas pessoas acabou simplesmente gostando daquilo. E eles continuaram fazendo o que as pessoas continuaram a gostar. Então assim, isso tudo que tá havendo, não tem a ver só com racismo. Tem a ver com tudo. Tem a ver com racismo, tem a ver com ceticismo, tem a ver com sociedade real. Tem a ver com as pessoas quererem que as outras gostem delas. Vamos parar pra pensar o que a gente tá fazendo na nossa sociedade. Quem cria essa máquina de influenciadores digitais, de um monte de gente falando na internet, querendo likes, querendo inscritos e não sei o que, é a gente mesmo. Porque se não tivesse audiência, não teria mercado. Como tem mercado é porque tem audiência. E aí é um ciclo, é uma máquina, é um sistema. Que esse sistema faz o seguinte, você tem audiência, logo, audiência traz empresas, que traz capital, e as empresas mantêm as pessoas. Esse tipo de pessoa, esse tipo de conteúdo. Cara, se alguém na internet achou uma peca de tweet que o cara tem, não é possível que as empresas que patrocinam não acharam. Se você tá falando pra frente de uma câmera, e o vídeo que sai dessa câmera vai pra milhões de pessoas, você não pode pensar que aquilo, ai não, as pessoas vão ter, só entender que é piada, as pessoas vão entender que não, ai meu Deus, o mundo é lindo. Não, a verdade é que pessoas podem ser impactadas pelo seu conteúdo. Os influenciadores digitais, parece que não, mas eles têm um impacto social muito grande, principalmente com o público mais jovem. Porque tem gente que assiste os vídeos, e vai criando um senso crítico a partir deles. Racismo é uma coisa que não era pra existir. Mas cara, tá tão enraizado, e esse ciclo vai só alimentando tudo isso. E isso tudo que tá acontecendo, é um espelho da sociedade. Se as pessoas não pararem de assistir o conteúdo dele, ele vai continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Ah, ele pediu desculpa. Pô, beleza, ele pediu desculpa. Talvez as pessoas realmente entendam que estavam erradas de alguma maneira. Mas cara, a quantidade de outras pessoas que não foram expostas, ou que simplesmente fazem o conteúdo por fazer, tá muito grande. Você começa a postar coisas que a sociedade abomina. Isso é horrível, sabe? A gente vive pra manter um canal, a gente vive pra manter um Facebook. E não pensa no que a gente tá fazendo. Tem um livro que é a Sociedade do Espetáculo, pelo Guy Debord. Ele fala, ele tem uma frase que é sensacional. O espetáculo é o monólogo de nós mesmos. O que que isso significa? Que a gente fica mantendo isso só pelo nosso próprio ego. Mas assim, eu acho que pra finalizar toda essa ideia do que a gente tá querendo dizer, é que não é pra se ter uma caça às bruxas, de você ameaçar o cara de morte que nem teve gente que fez. As pessoas, elas estão propensas sim a aprender. Pessoas cometem erros. Se você olhar, sei lá, o que você pensava 5, 6 anos atrás, muito provavelmente você vai ter ideias que você não concorda. Você pensa, cara meu Deus, como é que eu era um idiota. O problema todo é que você ter os pensamentos pra você é diferente de você expor o seu pensamento pra milhões de pessoas que seguem você e que acreditam no que você fala. Então, o ponto todo é que a gente, como influenciador, a gente que tá fazendo esse vídeo aqui, a gente não só tem que pensar muito bem no que a gente pode falar, porque as pessoas podem entender de uma maneira diferente, ou que pode ter um impacto diferente do que a gente espera, mas tem que ter um preparo, tem que estudar, tem que ler, tem que ter opiniões diferentes pra você criar o seu próprio senso crítico. Porque você produzir conteúdo de uma maneira empírica, de você fazer, ah, as pessoas gostaram, então vou continuar fazendo, se não gostaram, vou parar de fazer, isso pode dar problema. Exatamente que nem aconteceu com uma porrada de gente. É isso, pessoal. Não se esqueça aqui de se inscrever, curtir o nosso canal. A gente faz o conteúdo de uma maneira não empírica. Bom, meu nome é Vitor Azevedo. Como a gente falou, eu não acho que isso é uma caça às bruxas, aos influenciadores digitais. Eu só acho que a gente tem que saber como lidar com o conteúdo que a gente produz. Tanto os influenciadores digitais, que tem muitos seguidores, quanto pessoas como muitos, também tem que se preocupar com que tipo de conteúdo tá postando. Beijo. Esse foi o CDF. Fui. Tchau. 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 Tchau.